O que é o novo luxo, né? Esse conceito. Eu sou considerado um dos pioneiros no mundo de ter forjado esse conceito e colocado em prática. Acho que primeiro a gente tem que falar para entender o que é luxo, né? O que é luxo? Primeira palavra luxo vem de lux, dos gregos, né? Lux é luz, é a luz do inventor, do cientista, é a luz do insight, do filósofo, é a luz do artista, da criação, né? Então tudo que vem do espírito humano, a genialidade do espírito humano, ela é bela, ela é ótima para o homem, para o planeta e tudo. Então o luxo, eu vou falar mais ou menos daquele que eu falei, a palavra, né? Existe uma palavra etos, etos, etos são os valores de uma sociedade, de uma tribo, de um país, chama etos. Na palavra etos vem duas palavras, né? Do grego, esse sufixo vem ética e estética. Então eles já diziam, né? Os gregos diziam que ética é igual à estética. A gente esquece disso, né? Primeiro que a gente acha que é, porque o que é ético é o que é correto e que a estética, muita gente acha que é supérfluo, que é snob, né? Que o belo, ele, ele, que o belo não é ético, né? Muita gente acha isso, se considera isso, acho que a nossa cultura contemporânea acabou perdendo os valores do que é ética e do que é estética. Mas olha só, ética é igual à estética, porque a beleza faz bem, ela nutre, né? Beleza no sentido, beleza de uma árvore, beleza de uma flor, beleza de uma pessoa, beleza de um gesto, beleza de uma pintura, beleza de um objeto de design, uma beleza. Ética é igual à estética. Estética é igual a design, conceitualmente falando. Design, quando bem feito, é igual à sofisticação. Sofisticação é igual a quê? A luxo. Então, ética é igual a luxo. O verdadeiro luxo, ele só vem através de um espírito criador ético. Durante 30 anos eu trabalhei com eventos, organizei festas de sucesso e, por sorte, para clientes bem exigentes. Depois que eu passei a viajar mais, que eu mudei o meu olhar sobre o mundo, eu passei a valorizar o menos, valorizar o simples. E quando eu vejo imagens de festas glamurosas, eu percebo o quanto isso ficou fora de moda, o quanto essa ostentação descabida. E eu acho que a gente pode ser feliz com muito menos. Hoje, o luxo, para mim, é ser simples. O que é ser chique, o que é ser elegante, eu acho que se consegue os melhores resultados no singelo. O Leonardo da Vinci já dizia que a simplicidade é a máxima sofisticação. Mais hoje em dia, em que se tem a compreensão de que é preciso reduzir o nosso padrão de consumo, ser chique, na minha compreensão, é estar mais próximo do básico, ser mais modesto, mais singelo. Acho que se consegue transmitir uma elegância maior. O que é o luxo daí hoje, século XXI? É a gente ter todos os elementos que o luxo nos traz, que é sofisticação, beleza e etc. Só que os materiais dos produtos e serviços virem de uma origem sustentável, social e ou ambiental. O que é ser social? Que ela gere empregos, que ela empondere o desenvolvimento, emponderar comunidades de baixa renda ou comunidades quilombolas, comunidades indígenas, sabe? Comunidades ou tipo no Haiti, onde um país que foi devastado, você pegar e ir lá, empoderar, ensiná-los a fazer alguma coisa com que eles mesmo consigam desenvolver-se economicamente. Aquela clássica, né? Você não dá um peixe para uma pessoa, né? Se você der um peixe para uma pessoa, você vai estar ajudando ela a se alimentar durante um dia. Se você ensinar ela a pescar, você vai deixar ela saber se alimentar para o resto da vida. O que é uma vida de qualidade? Quando nós estamos falando em qualidade de vida, do que que nós essencialmente estamos falando? Nós estamos falando de ter acesso a ar puro, água límpida, alimento saudável, nutritivo e diversificado, uma rede social e familiar que nos acolha, uma atividade que nos dignifique como ser humano. E infelizmente, nos tempos atuais, como civilização, nós temos rumado para o lado contrário a isso. Nós falamos muito de qualidade de vida, mas o confundimos mais do que nada com padrão de vida. Almejamos coisas materiais, caras, sofisticadas, que na sua maior parte nós nem precisamos. Nós confundimos isso com qualidade de vida. Vamos falar assim, uma bolsa super sofisticada de uma marca de luxo, né? Super bem feita, com o melhor couro que tenha, um design super vanguarda, etc. Ela é um luxo, porque ela tem todos os valores aqui, de dedicação, de tempo, né? De escolha de materiais, de acabamento, de conceito cultural por trás nela. Ela sempre foi o luxo até o final do século XX, para mim. O luxo do século XXI tem que ter todos esses critérios, sim, de qualidade, de originalidade, de uma linguagem estética, né? E ainda por cima, ser de origem sustentável. Para mim, esse é o novo luxo. Quando a gente adquire um produto, por exemplo, numa loja, você compra um produto. Você tem que pensar que você é responsável por ele, enquanto ele servir para você e depois que não servir mais. É uma economia circular que você, depois de adquirir, você tem que fazer com que ele entre de novo, retroalimentando um processo produtivo. E essa conscientização tem que ser ensinada nas escolas. É preciso repensar o nosso consumo. Ser mais seletivo no que nós consumimos e evitar tantas embalagens também. Porque a maior parte das embalagens, elas servem apenas para nos seduzir. Para que aquele produto se torne atraente em meio a milhões de outros que existem hoje em dia no mercado. A gente consome, chega em casa e descarta no lixo. Também tem toda a indústria das quinquilharias, né? Hoje em dia está muito na moda as famosas lembrancinhas. Então são desde essas pequenas coisas que a gente tem que se perguntar, refletir sobre isso e buscar uma reorientação. Quer dar lembrancinha? Então pelo menos dar alguma coisa que a pessoa vai consumir realmente um alimento, uma planta, que não vai deixar pegada, né? Não vai gerar mais lixo. E no geral também, quanta coisa nós adquirimos, nós compramos, que são supérfluas, não agregam nada para a nossa real felicidade. Então eu acho que o mercado como um todo, e nós como cidadãos, precisamos rever a lógica consumista. E nos tornarmos mais seletivos, mais criteriosos, mais críticos em relação a tudo que se produz e ao que se consome. E na sequência, obviamente, como nós passamos a descartar isso também, para que ao menos aquilo que nós consumimos e que gera um descarte seja novamente reinserido dentro de um contexto de uma economia circular. A bolsa é um símbolo meio de status, né? Você pode ter escolhido a sua bolsa, sua Chanel, sua Celine, sua Balenciaga, sua Louis Vuitton, etc. Eu estou falando das grandes marcas de luxo, porque ela tem um... você sabe que ela tem qualidade, sofisticação e tem um conceito para o trans. Ótimo. Você está mostrando, essa mulher está mostrando que ela tem bom gosto e conhece o que é bom, sofisticado. Então você tem isso. Você paga caro, mais caro por isso, mas você sabe o valor disso. Você pode também ter uma bolsa que não seja dos elementos todos de luxo, de acabamento, mas ela seja de um designer que criou alguma coisa completamente hype, diferente. Sabe, um designer, sabe, hype mesmo, legal, interessante. E você tem aquela bolsa porque é isso. Ela é a bolsa trend do momento, do designer do momento, uma coisa super interessante. A outra, você pode comprar uma bolsa feita na China, vou dar um exemplo, que tem essas características, tem uma cópia, mas é mais barata. Então você está comprando por ser mais barata. Uma, você está comprando por design, outra, comprando pelo símbolo, status de luxo, porque ela merece ser de luxo. A outra, você está comprando porque é mais barata. Eu acho que agora pode entrar uma quarta, né, opção de compra para você. Ela ser sustentável. Na sua escolha, sabe, de... E se tiver uma que tem todos esses elementos, tem acabamento, sofisticação de luxo, design, avant-garde, sabe, design no momento. Tiver ainda preço bom, aí é o mais difícil, porque é difícil, mas se tiver preço bom e for sustentável, eu acho que você tem quatro pilares super contemporâneos. Então não é essa coisa... Sabe aquela coisa meio granola, riponga, de que tudo que é sustentável tem que ter cara de pobrinho ou de mal feito para dizer que é sustentável? Não, isso foi lá 20 anos atrás que eu pensei. Quando eu via as coisas artesanais, que eu ia nessas feiras de comunidades de baixa renda que faziam de tudo, de crochê, tricô, bordado, artesanato de ráfia, de palha, de tudo. Coisas nativas, de indígenas também, tudo quando eu ia lá, porque eu queria ajudar, sabe, dar força para aquilo, mas se eu olhava era mal feito. Às vezes eram cópia de alguma coisa, às vezes tinham perdido até os elementos culturais, ou das bodadeiras do Nordeste, ou das tribos indígenas, etc. Daí veio assim, caramba, não tem, você está comprando, sabe aquelas coisas, acho que todos nós já passamos, você compra alguma coisa para ajudar, e você chega em casa, fica ali, você não usa. Isso não é sustentável, isso é caridade. Então é preciso, como Thomas Berry já também divulgava, já alertava e defendia, pensar numa mudança radical, mais do que nada, em termos culturais da civilização humana. Repensar os seus padrões de consumo, seu estilo de vida, as suas atividades econômicas. E é verdade que as coisas passadas tantas décadas de desenvolvimento já se consolidaram de tal forma que essa mudança tampouco é fácil. Então é preciso, eu entendo, pensar, buscar um grande acordo internacional, uma jurisprudência internacional que oriente os negócios e as nossas iniciativas coletivas individuais, pensando fortemente no impacto planetário que cada uma delas tem, e repensando elas de forma a não só minimizar o seu impacto, como a conseguir integrar novamente, reintegrar a nossa atividade humana nos ciclos naturais da vida. Porque a vida humana, ela é indissociada da natureza. Se a natureza colapsa, nós colapsamos juntos. A moda é transformar commodity em coisas desejáveis. A gente transforma algodão, nylon, seda, metais, couro, tudo, né, que são materiais, em produtos que sejam desejáveis. Então é assim, eu, se eu viesse uma mulher usando uma bolsa, que eu vejo assim, uau, sofisticada ela, toda a bolsa bem feita e tudo, eu vou dizer, pô, essa mulher entende que é uma coisa sofisticada, ela sabe, tem um olhar sensível. E vejo que essa bolsa tem design, modelo, vou dizer, pô, ela é bem formada, de moda, de cultura, tá. Se essa bolsa ainda for de sustentar, vou dizer, pô, essa mulher é bacana, essa mulher é contemporânea mesmo. Sobre objetos pessoais, eu hoje tenho aquilo que eu mais preciso. Eu não tenho mais o olhar consumista de querer ter mais porque é bonito. Se é uma coisa que vai ser útil no futuro, eu quero ter. Se eu vou usar uma vez, eu não quero ter porque eu não preciso. Sobre pontos de vista de vestuário, a gente tem que ter peças de qualidade e que dure por mais do que uma coleção. Coisas que você vai usar durante muito tempo. A gente tem que ser rigoroso na compra para não comprar uma coisa que você vai usar três vezes ou uma vez e acabar. A gente tem que procurar comprar coisas que a gente vai usar. E sempre de olho na marca. E mais importante do que isso é entender o que está por trás da marca. Quando a gente pega uma peça, a gente tem que pensar de onde ela veio. Quem produziu? Quem é aquela pessoa que está empregada fazendo aquilo? E é lógico que não existe o bom e muito barato. Existe o bom sob o ponto de vista do preço justo. Se a peça está muito barata, tem uma coisa muito errada por trás. Eu prefiro comprar qualidade e comprar bem menos. O belo seduz. Sempre, né? Eu acho que ver algo belo por si faz bem. É sempre uma alegria ver algo belo, né? Uma paisagem bela, uma pessoa bela. Faz bem, faz bem para a alma. Uma expressão da sofisticação da vida, né? A beleza. Os padrões de beleza mudam ao longo do tempo na história da humanidade. Mas assim, a gente sempre persegue o belo. Para mim, o belo, ser belo, é ser autêntico. Ser o mais próximo do natural, da sua essência. E quando eu falo em essência, também eu penso em energia. Eu acho que muitas vezes a gente se atém apenas à beleza física. Mas eu acho que inconscientemente, quando a gente julga que algo é belo, a gente percebe muito também da energia por detrás daquilo, né? Então pensando, por exemplo, em pessoas. Se uma pessoa é mais acolhedora ou mais competitiva. Se ela tem mais bondade ou mais rancor no coração. Eu acho que isso tudo influencia a forma com que o outro percebe o belo, né? As pessoas interessantes hoje em dia são aquelas que conseguem ter um equilíbrio entre o hype, entre o luxo e entre o sustentável, social e ambiental. Isso é que é, para mim, uma mulher chique, moderna, inteligente e o homem idem.